E aí galera, aqui é o Mac, tô aqui só pra dar um toque do canal da Pigtails no YouTube. O canal existe desde 2017, já passou dos 500 vídeos publicados e sempre com conteúdo diferente. Reviews das grandes marcas, aulas, unboxing, tutoriais sobre os equipamentos, dicas de timbres com instalação, tudo sobre Fractal, Dimarsio, Fishman, Gotoh, Ripshot, Matrix e ainda uma baita comunidade no nosso canal pra você tirar suas dúvidas. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se e ative as notificações pra não perder nada. Valeu!